Que curta é minha trena, porque tu pus e guma, avisa só no olho, lê paz e tá aqui Vai chover, belé, olha bicho, me pisca pensando de vir Eu sou louca, sou paciente, marido, tô com o exep, nunca com o pai, porra, escutuos bloco Doro piano, traguei com Lulu, não procura daqui, mas pode que tu raso, rato, tá matando Vai chover, belé, velé, 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 velé Que curta é minha trena, porque tu pus e guma, avisa só no olho, lê paz e tá aqui Vai chover, belé, olha bicho, me pisca pensando de vir